Olá, muito boa noite. Após muita polêmica, com críticas, manifestos de vários segmentos sociais, a exposição Queer, Cartografias da Diferença da Arte Brasileira, foi encerrada precocemente, um mês antes do previsto. Agora, nesse final de semana. Qual o papel da arte, afinal? Fechamento precoce foi uma atitude autoritária? Quais os conceitos estéticos envolvidos nessa questão? Entre tantas outras questões que iríamos abordar hoje. Para isso, estão aqui conosco, colecionador de arte e empresário, Justo Verlang, também Galdêncio Fidelis, que é curador e doutor em História da Arte. Aqui conosco também, o Gabriel Galli, que é o coordenador geral do Grupo Somos. O programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, 984516352. envia o seu comentário, a sua crítica, a sua pergunta sobre esse assunto aí, que está sendo mais do que polêmico. Primeiramente, muito boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite. Bom, a mostra, Queer Museu, já há quase um mês, no Santander Cultural, foi cancelada no último dia 9, deveria ficar em cartaz até 8 de outubro, mas o Santander não abriu as portas e anunciou o cancelamento nesse domingo, por meio de nota, que eu vou ler aqui mais adiante. O motivo, ataques em redes sociais, protestos de entidades que avaliam obras como alusivas à pedofilia, à zoofilia, além de blasfêmia com o uso de símbolos católicos. E o resultado de tudo isso é um movimento quase que sem controle nos últimos dias, que tomou conta do país, com repercussão na imprensa nacional e também internacional. Além de muitos protestos, como o que ocorreu ontem aqui na capital. Censura, critérios para fazer arte, para interpretar a arte. Sobre tudo isso falaremos aqui. E eu já inicio, então, perguntando para os debatedores diretamente a respeito do cancelamento da exposição. Podemos iniciar com o curador dela, por favor, Gaudense. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Línia. Bom, eu acho que é importante a gente situar bem o contexto em que isso tudo acontece e vou tentar fazer isso de uma maneira o mais rápido possível. O que acontece é que nós abrimos essa exposição, uma exposição excepcional, com 263 obras de 85 artistas. E há 26 dias, passados 26 dias da exposição, com um público excepcional que a estava frequentando, sem nenhuma objeção à exposição, sem nenhuma ressalva, até então o que acontece é que a partir de quarta-feira à tarde, um grupo liderado pelo MBL começa a ingressar no espaço de exposição de maneira sistemática e agressiva, com câmeras em punho, abordando adolescentes, crianças, profissionais da exposição, como o pessoal do educativo e eu, posteriormente, numa determinada ocasião, e tentando intimidá-los e gravando vídeos, acusando as pessoas de estarem assistindo e vendo obras que poderiam, que seriam de pedofilia, isofilia e tudo isso que já está sendo amplamente divulgado nas redes. Na quinta-feira, o Santander fecha, porque é feirado. Na sexta-feira, esses ataques, na sexta e no sábado, esses ataques continuam de uma maneira mais agressiva e sistemática. E o que acontece, então, é que no domingo, o Santander, intempestivamente e de uma maneira, na minha opinião, arbitrária e equivocada, decide encerrar a exposição um mês antes da data final marcada. É importante dizer, eu tenho dito isso na imprensa desde o momento em que a exposição foi encerrada, que em um momento algum fui consultado, fui consultado sobre isso, e eu fiquei sabendo pelo WhatsApp e depois recebi um telefonema muito breve do diretor Carlos Trevi sobre isso. O que é importante salientar nesse processo? Essa exposição, ela foi construída com uma ideia de abrir o diálogo para um universo, um universo de problemas artísticos que estão interligados e interrelacionados com questões de gênero, de diferença de gênero, de identidade de gênero, de diversidade, de diferença, e todas essas questões que são absolutamente fundamentais para a nossa vida contemporânea e para o mundo contemporâneo, especialmente nesse momento da vida brasileira e das transformações que estão ocorrendo no mundo em relação a essas questões. O que acontece com o encerramento da exposição, e que para mim é absolutamente grave e problemático e que não tem precedentes na história da arte brasileira, nem na história das exposições de arte brasileira, é que quando a exposição é fechada, ela encerra o diálogo. Mas ela encerra o diálogo, ela encerra a possibilidade de nós continuarmos a conversar através da arte, a partir dessa plataforma excepcional, mas ela abre um precedente terrível, que é o fato de que, a partir de agora, nós podemos imaginar que um grupo de radicais, de extrema direita, de pessoas que empreenderam essa cruzada absolutamente moralista sobre a exposição, criando uma narrativa falsa da exposição que não corresponde em nada à realidade e que é importante dizer, até porque é importante dizer o seguinte, eu ficava pensando em um determinado momento, logo que eu comecei a falar com a imprensa, tentando explicar e sendo interlocutor dos artistas para que as pessoas entendessem do que se tratava, afinal, diante de uma exposição fechada, em que elas não podiam mais constatar o que estava acontecendo, que nesse universo de 263 obras, eu diria que teriam quatro, cinco obras que a gente pudesse considerar que fosse, vamos dizer assim, não polêmicas, mas controversas e que pudesse, de alguma forma, atingir a sensibilidade, outras formas de pensamento diante da vida, etc. O que acontece, e tanto isso se confirma, que ontem foi amplamente divulgado pela imprensa, o Ministério Público, depois do fechamento da exposição, visitou a exposição e constatou e foi divulgado amplamente na imprensa, o promotor declarou isso, que a exposição, de fato, não tem nenhuma obra que incite a pedofilia, nenhuma obra que se relacione à pornografia, nenhuma obra sobre zoofilia e todas essas acusações que fazem parte dessa narrativa falsa que o MBL criou. A outra coisa, inclusive, que o Ministério não fez foi assim, o Ministério Público, rapidamente, ele não chegou sequer a identificar que deveria haver uma faixa etária de restrição, então isso é a posição do Ministério Público diante dessas acusações. Mas, para concluir bem rapidamente, não quero monopolizar aqui, nós precisamos, isso é um debate, mas para concluir bem rapidamente, eu acho que o mais perigoso é que nós, diante disso, nós temos um precedente que nós não tínhamos, nem na época da ditadura nós tivemos uma exposição dessa envergadura fechada, nós tivemos coisas terríveis acontecendo na época da ditadura e nós podemos ter aí pela frente, diante desse precedente, um período muito obscuro em que esses grupos radicais possam achar que eles possam fazer isso novamente, fechar uma exposição de uma maneira habitável. Perfeito. Senhor Justo Verla, já dentro da tua militância na arte, o teu conhecimento há tantos anos, também dentro da Fundação Iberê Camargo, e por todo o teu conhecimento em arte, já viste algo semelhante ocorrer aqui no país, aqui no Estado, ou até internacionalmente pudesse comentar, e também o teu comentário sobre o ocorrido aqui. Eu creio que existe, o Gaudêncio sumarizou bastante bem um ponto, mas eu creio que existe um equívoco quanto ao objeto em si que deveria ser tratado. Para mim, a Queer Museum não se trata efetivamente de uma exposição de obras de arte, dessas 263 obras de 85 artistas, mas se trata de uma proposta artística da curadoria, que é uma outra coisa. Uma proposta artística dessa ordem, as obras de arte, elas não são tratadas efetivamente como obras de arte pelo seu conteúdo, para o seu poético ou qualquer coisa assim. São utilizadas como elementos constituintes da proposta. Outros elementos, o espaço expositivo, a instituição que abriga, o patrocinador, o público que frequenta, os movimentos sociais que estão interessados no assunto, o tema da mostra, tudo se torna elemento constituinte da proposta artística. No meu ponto de vista, quando o Gaudêncio coloca 263 obras num espaço expositivo, em que deveriam caber adequadamente, provavelmente, cerca de 120, talvez 140 obras, você elimina a possibilidade de se ler cada uma delas. Cada uma dessas obras perde a identidade. Ela se torna um conjunto, o que reforça a ideia de que o que está em voga, o que está em questão é o discurso da curadoria. Não está ou não se deveria estar discutindo a obra, porque a obra não foi vista. Inclusive, esse pessoal que está protestando, não viu a obra. Nas mídias digitais, eu tenho percebido, muita gente se colocando contra o fechamento, ou a favor do fechamento, não viram a exposição. Simplesmente não viram. Então, o pessoal parece agir como se fossem times de futebol, um contra o outro, enfim, dentro de um espaço muito tenso que nós estamos vivendo nesse país. Ou seja, o Gaudêncio começa a trabalhar nessa ideia em 2010, conforme a declaração que ele deu. Neste momento, é óbvio que já sete anos, passaram seis anos, é totalmente previsível de que haveria algum tipo de reação. E essa reação não era só previsível, mas era, no meu ponto de vista, necessária para a consecução do projeto artístico. Quando encerra a mostra, isso faz parte da proposta. Faz parte da proposta artística com a qual o Gaudêncio trabalhou. Existem no mundo curadores ativistas. Esse não é um caso do Gaudêncio. Eu já participei de um momento em que nós trabalhamos com curadores ativistas e que nós fomos elevados a quase um fechamento. Nós decidimos não fechar, não foi fechado. Mas, enfim. Quando a exposição é fechada, a proposta artística segue. Nós somos elementos constituintes dessa proposta artística. Mas vocês, o público que está assistindo esse programa, faz parte dessa proposta. Ou seja, a exposição faz parte, as obras fazem parte. É tudo um grande conjunto que é o fechamento. Por quê? Qual o objetivo disso? Então, é isso que eu gostaria de discutir, talvez. Por que todos nós fomos levados nas redes sociais a discutir, a nos contrapor? Por que houve esse tumulto na frente do Santander com gás lacrimogêneo? Por que isso? Porque nós saímos, digamos, de um Estado pacífico para um Estado belicoso. Eu acho que essa é a questão. Essa é a grande contribuição que o Galdêncio, dentro dessa proposta, traz. Eu acho que, observando a proposta dentro dessa perspectiva, ela parece brilhante. Agora, ela leva os movimentos, como, por exemplo, o tema, queer. Então, ela leva as bandeiras dos movimentos LGBT e utiliza essas bandeiras como elemento sem se importar com as consequências disso, sem conteúdo ético. O conteúdo ético é uma outra questão, se é necessário ou não é. Mas, sem conteúdo ético, todos nós estamos sendo utilizados dentro dessa perspectiva de que isso não se trata de uma exposição, não se trata de obras de arte, se trata de uma proposta artística gerada única e exclusivamente pelo Galdêncio. Em relação ao fechamento de mostra no regime militar, sim, tiveram. Uma delas, bastante famosa, conhecida, a Bienal da Bahia, ela foi encerrada. Perfeito. Poderemos adentrar mais nisso, mais adiante também, é muito interessante. Mas, primeiro, eu quero ouvir o Gabriel aqui, representante do Somos e também de tantas outras entidades aí, de outros militantes que estão pensando da mesma forma e que estavam radiantes com essa exposição tratando da temática queer, que está super em alta, e de toda essa temática LGBTQ, como é que vocês receberam essa notícia? É, a gente recebeu a notícia com um certo choque, né? Um dos participantes, um dos ativistas do Somos, inclusive o Sandro Ká, é um dos artistas que expôs o seu trabalho na mostra organizada pelo Galdêncio e que também está com uma exposição em outro museu aqui da cidade também. E é um artista respeitadíssimo e que nós todos nos orgulhamos muito, né? E que a gente vem acompanhando o trabalho há muito tempo, então é muito triste ver que toda a história e todo o trabalho de uma série de artistas que seriam considerados geniais em qualquer lugar minimamente civilizado no mundo, tenham que lidar com acusações que são pouco elaboradas intelectualmente, assim, né? Acho que essa seria a forma mais justa, eu acho, de classificar esse tipo de manifestações que aconteceram agora. Eu não tenho conhecimento suficiente em produção artística, de performances, em teoria da conspiração, em outras ideias, assim, a respeito para avaliar com clareza qual foi o objetivo da mostra, acho que o Galdêncio pode falar depois. Mas falando enquanto um ativista que vem trabalhando com essas questões há alguns anos e vem sentindo na pele questões, por exemplo, como bullying, como homofobia, né? Vendo os meus amigos trans, as minhas amigas trans vivendo transfobia diariamente nas ruas, eu fico pensando que o papel ético de uma exposição dessa envergadura que reuniu artistas como Ligia Clark, por exemplo, como Volpe, né? Em um espaço tão nobre quanto dessa galeria de arte, dessa casa de cultura que é o Santander Cultural, é mostrar que as nossas vidas, elas têm valor, né? Que as nossas vidas, elas são importantes, que nós não precisamos ter medo de aparecer nos lugares em que são considerados nobres, em que a gente tem, que a gente não deveria estar ali, né? É o que nos dizem a todo momento, né? Que nós não deveríamos existir, que nós não deveríamos estar ali e nós estávamos num lugar muito nobre, de uma certa forma, né? Será que isso seria questionado se a temática da exposição não fosse essa? Será que essas obras seriam questionadas? Sabe que, agora que falou isso, eu fiquei pensando, assim, que durante, no primeiro dia, no domingo, assim, quando a gente ficou sabendo oficialmente que a exposição tinha sido fechada, o pessoal do G1 me ligou e fez uma reportagem, né? Perguntando, assim, qual era a posição do Somos, porque em geral a gente se manifesta em relação a questões que envolvem diversidade sexual e de gênero. Eu fui dormir muito tranquilo, assim, li a matéria, achei ok, estava bem fiel com o que eu falei. E no outro dia de manhã eu me surpreendi, porque eu tinha mais de 500 mensagens no meu telefone, tinha uma pessoa me ligando às 7h40 da manhã, perguntando se eu era a favor de sexo com animais ou não, né? E aí eu realmente fiquei pensando, assim, que uma coisa de fato fica muito clara, assim, né? Que a gente está passando por um momento que alguns grupos da nossa sociedade se sentem tranquilos o suficiente para dizer o que os outros podem ou não podem pensar. E isso é extremamente perigoso, assim. Então, fora da questão artística, a gente tem uma certa complacência da sociedade com que, enfim, os dedos na nossa cara e digam o que a gente pode pensar e o que não pode pensar. Perfeito. Sociedade é essa que demonstrou nas redes sociais que tem bastante opinião, né? E nós queremos saber a sua. Envie para o WhatsApp, o WhatsApp que nós divulgamos aqui, a cada bloco. Envie a sua pergunta, a sua opinião. Nós queremos saber, 98451-6352. O Debate TVE vai para um breve intervalo. Vai enviando a sua pergunta, enquanto isso, que a gente já volta. Voltamos. Fechamento antecipado de uma exposição no Santander Cultural. É o assunto do programa desta noite. Não era qualquer exposição, não, né? Uma grande exposição, com uma temática super atual. Para isso, estão conosco aqui para discutir o Justo Verlang, que é colecionador de arte e empresário. Também o Galdêncio Fidelis, que é doutor em História da Arte, curador também da exposição. E o Gabriel Gali, que é coordenador do Grupo Somos. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Participe pelo WhatsApp, 98451-6352. Já temos perguntas aqui. E antes de eu trazê-las para os debatedores, eu quero a resposta, então, aqui do Galdêncio, a respeito das considerações aí no início do bloco. Obrigado, Lilian. Eu acho que o Justo Verlang, presidente da Fundação Iberê Camargo, aqui do meu lado, diretor-presidente da Fundação Iberê Camargo, fez uma série de considerações que eu queria esclarecer. Primeiro que, na verdade, o que ele está colocando é um questionamento sobre o papel do curador. Independentemente do fato de ele considerar que essa seja uma exposição em que as obras foram deslocadas de contexto e que elas não têm nenhuma validade dentro da exposição e que elas se transformaram num ato artístico, que seria, então, do curador, independente também do fato de ele achar que tem obras demais na exposição, quando se trata, na verdade, de uma exposição inclusiva, que não poderia ser realizada com menos de 250 obras, eu acredito, porque eu não posso, eu tenho que trabalhar com inclusão em todas as esferas da organização da exposição. Eu não posso achar que eu vou fazer uma exposição inclusiva com um grupo seleto de artistas e de obras. Bom, quem conhece o meu trabalho e a maneira que as exposições que eu tenho feito têm sido realizadas sabe que eu trabalho com um conjunto grande de obras na linha de vários curadores, como o Paulo Eckenhoff e outros profissionais da mais alta relevância que estão trabalhando por aí. Mas há uma observação também que eu queria esclarecer. Algumas de ordem bem objetivas. Por exemplo, quando o senhor Justo Verlang diz que nós todos fomos arrastados por culpa da exposição e por culpa de uma obra de arte, entre aspas, que eu criei que seria a exposição, para um universo de tumulto. Bom, em primeiro lugar, esse universo de tumulto foi artificialmente criado por um grupo de radicais que todos sabem, a imprensa nacional e internacional divulgou, foi encabeçado pelo MBL. A outra coisa é que o tumulto de ontem não é um tumulto, é uma manifestação, não foi um tumulto, é uma manifestação pacífica dos mais diversos segmentos da sociedade, das pessoas das mais diversas áreas de atuação profissional, dos mais diversos caminhos de vida, e que reivindicam uma outra questão que não tem absolutamente nada a ver com a qualidade da exposição, com o mérito da exposição, com o fato de eu ser o curador ou não ser o curador, que é o fato, é reivindicar que nós tenhamos garantido a liberdade de expressão, que nós tenhamos o direito de decidir o que nós vamos ver ou o que nós não vamos ver. É isso que estava em jogo, é por isso que as pessoas foram à Praça da Alfândia, que em frente ao Santander, ontem se manifestar. A democracia, os direitos, as conquistas, é isso que está em jogo, é isso que a exposição mobiliza. De fato, há um aspecto, embora haja por trás, para usar aqui, inclusive, as palavras do Gabriel, uma teoria conspiratória de parte do justo, o que está em jogo nesta exposição é o seguinte, é a tentativa de abrir o diálogo para um vasto número de questões que são muito importantes para a arte, para a comunidade LGBT, para as questões, as pessoas que enfrentam preconceito, e para um universo de pessoas que vivem e acreditam na democracia e que acreditam na produção de conhecimento. E essa exposição, ela só fez isso, ela abriu essa porta de diálogo. Se essa porta de diálogo resulta em atitudes absolutamente autoritárias, como, por exemplo, o fechamento da exposição, a brigada atacando os manifestantes pacíficos que fizeram uma manifestação de teor pacífico e com forte caráter artístico em protesto à cassação da liberdade de expressão, se o senhor Justo Verlande acha que isso é um tumulto, não, não é um tumulto, eu preciso dizer que, na minha opinião, não é um tumulto, é uma manifestação pacífica. E preciso dizer uma coisa muito objetiva, o tumulto, entre aspas, que foi causado lá pela brigada militar, no final do final da manifestação, foi para defender o MBL. Todo mundo que estava lá, eu não venho aqui para inventar uma narrativa falsa, isso a imprensa divulgou. Quero só acrescentar rapidamente, Lílian, uma coisa muito importante. Essa exposição, ela é isso, ela teve essa vocação. Isso não tem como ser puxado para baixo do tapete. Ela foi uma exposição para abrir a discussão sobre esse universo de questões que nós já discutimos aqui. E o mais importante é o seguinte, quando esse universo de discussão é fechado, terminantemente, quem abre essa discussão, de uma maneira surpreendente, é a imprensa. Mas não para jogar sobre a exposição o obscurantismo, a polêmica e uma série de manifestações midiáticas que a gente conhece por aí, que vêm sendo utilizadas. Para justamente dar voz à exposição que foi fechada. E isso tem sido, isso é um fenômeno surpreendente diante do mundo que nós estamos vivendo. Então, vem a imprensa e generosamente, não só cumprindo a sua obrigação, mas também fazendo o seu trabalho mais importante, reabre a discussão sobre a exposição, na medida que eu não posso, inclusive, terminar, só para concluir, nenhuma das minhas quase 80 entrevistas até esse momento, e dizer assim, bom, agora as pessoas têm a liberdade de, ao ouvir as minhas palavras, e ouvir tudo o que foi dito sobre a exposição, e lá constatar o que ela realmente significa, porque ela está fechada. Então, a imprensa tem desenvolvido esse papel fundamental nesse momento. Acho que é isso o papel da exposição também. Ok. E o Sr. Justo quer responder? Bom, em relação a tumulto ou não tumulto, parece que eu estou falando bobagem aqui, jogar bomba de gás é, para mim, necessariamente um tumulto. Se agora, se o Galdense só enxerga o tumulto no finalzinho, não sei. Em relação à artificialidade da reação, é óbvio que haveria algum tipo de polêmica. Não existe nada de artificial nisso. Aquelas pessoas acreditam, eu não compactuo com isso, mas aquelas pessoas acreditam, creem, não sei o quê, e se expressaram de forma adequada dentro do espaço expositivo? Não, eu acho que não. Ameaçando as pessoas, fazendo esses vídeos e ameaçando, inclusive, depois, danificar os bens, as obras de arte, tudo isso, pelas redes, enfim. Não, acho tudo isso equivocado. Agora, isso não é artificial, isso existe. Assim como existe também toda uma reação de pessoas que acreditam que é necessário garantir a liberdade de expressão e que eu também concordo. Ou seja, agora, grande parte de um grupo ou de outro grupo não foi a exposição, não viu a exposição, não participou, não conhece. E mesmo que fosse, as obras estavam de uma forma tão brutalmente expostas, eu diria. O Valdêncio diz que não pode se expressar, não poderia fazer uma exposição com menos de 250 obras, mas o que é isso? Então, se eu tenho... Uma exposição sobre a diversidade, Sr. Belém. Uma exposição sobre a diversidade, na minha opinião. Se eu tenho um espaço de 10 metros quadrados, eu vou botar 250 obras dentro? Isso é um julgamento seu. Não, por favor, Valdêncio, por favor. Não, eu vou interromper. Não, tu não vai interromper. Não, eu vou interromper porque é o seguinte, o que você está fazendo é julgar o mérito da exposição. Se ele não pode colocar 250 obras, não pode se expressar com menos de 250 obras, isso é ridículo. Pode se expressar com quantas obras quiser. O curador, a função do curador é organizar o conjunto e transmitir pensando no público que vai receber. Eu não posso fazer uma exposição, se eu for esse curador, eu não sou, mas eu não poderia fazer uma exposição se eu não penso em quem vai receber essa exposição, quem vai ler esses trabalhos, quem vai conhecer isso. Então, existe aí uma falha. Não existe falha nenhuma, isso foi proposital. Essas 263 obras tiveram sua individualidade brutalmente eliminada. Para quê? Para que o discurso da curadoria se sopropusesse a tudo. É simples isso, é simples. E objetivamente é isso, que as pessoas estão protestando e exigindo a garantia, a liberdade de expressão, é isso mesmo que estão fazendo. Mas isso também faz parte, ou seja, o Galdem sabe que quem não viu a exposição vai dizer o quê? Não vai dizer nada. Vai garantir, vai lutar para garantir o direito de se expressar, de dar livre expressão. Agora, dizer que é surpreendente a reação da mídia, por favor, como assim surpreendente? É absolutamente óbvia a reação da mídia, dos jornais, da imprensa. É totalmente esperada. Em qualquer exposição, se você tem um factóide, ou um fato, ou um acidente, é isso que vai ser divulgado. Isso não é um factóide. Não é um factóide. Isso é uma exposição fechada, não é um factóide. Exatamente, que faz parte da proposta artística colocada. Faz parte, isso era esperado, faz parte. Assim como era esperado por parte da curadoria, e esse é o objetivo, que a imprensa viesse a divulgar. Essa exposição jamais teria essa divulgação que está tendo se não fosse encerrada. E assim, o senhor Galdêncio Fidelis acende a um outro patamar. Ele está no Washington Post, no The Guardian, na Globo, enfim, na Folha de São Paulo, no Estado. Essa exposição não seria publicada em nenhum desses lugares se não tivesse um encerramento. E é isso, isso faz parte de uma proposta artística, faz parte do quê? Do objeto com o qual o curador está trabalhando. Nós não podemos atuar como se nós fôssemos inocentes, naifes, primitivos. Não. A coisa é assim, o mundo é assim. As mídias sociais agem assim, eu vou fazer uma exposição, vai acontecer isso. Se eu coloco 263 obras empilhadas, é óbvio que eu destruo o significado de cada uma delas. Resposta rapidamente. Não, é só assim, é ridículo que nós estamos tratando de um assunto tão sério e tão dramático para a classe artística brasileira e nesse nível de teoria conspiratória. Ou seja, a teoria é o seguinte, que eu teria criado uma exposição para me projetar e que eu teria conseguido manipular toda a mídia nacional e internacional. Ou seja, é realmente um fenômeno o que está acontecendo aqui. Eu, Lilian, nem vou comentar sobre esse assunto, porque eu acho que o Gabriel aí tem muito a dizer, você tem várias coisas que você tem que... Mas eu só queria fazer essa observação, como se eu tivesse, então, manipulado todo mundo, a mídia nacional e internacional, em meu favor para me promover. Está certo. Todos, está respondido, né? Sim. Não, não, não é a favor do Galdense. Mas foi isso que você disse? Eu estou falando, é contra o encerramento da exposição e, por via de consequência, a figura do Galdense. Ah, então tá. Então é... Ah, outra coisa, eu não estou aqui como presidente da Fundação Iberê Camargo. Você é presidente da Fundação Iberê Camargo. Eu também sou outras coisas, eu não estou aqui, eu represento aqui a minha pessoa, a minha ideia. Inclusive, justo, o seu comportamento de dizer tudo isso e de atacar as obras, porque no fundo é isso que você está fazendo... Não, jamais. Não, não, eu não posso ter atacado as obras porque eu estive lá e observei. Você está fazendo isso. O que eu estou dizendo é ao contrário, eu jamais colocaria uma Adriana Varejão sobrando 10 centímetros de cada lado numa parede, empilhado do outro, empilhado aqui. Ou seja, é impossível ver o Adair Gomes. Isso é um outro assunto, nós estamos perdendo tempo numa coisa que é tão importante. Nosso tempo, infelizmente, é curto. Qual é o... Não, por favor. Estamos falando sobre as obras e vamos entrar nelas, então, não só em questão de espaço, mas em questão do que o público realmente quer saber e vamos entrar nessas obras polêmicas. Tenho certeza que é sobre isso que você, principalmente, quer que falemos. Mas, rapidamente, vou ler aqui algumas perguntas, comentários dos telespectadores. A Giane, de Porto Alegre, diz que a arte não pode ser censurada, isso é antidemocrático, liberdade de expressão sempre. Cris de Novo Hamburgo, boa noite. Qual a explicação de um artista escrever vagina numa hóstia sagrada? Obrigada. Vamos falar agora das obras. Andréia, de Porto Alegre, também faz perguntas a respeito desses símbolos cristãos aí, que também falaremos agora. Carla, de Novo Hamburgo, parabéns, Galdêncio, pela coragem e talento. Tua exposição agora será conhecida no mundo todo, pois nunca falamos tanto de arte como nesta semana. Tem várias outras opiniões aqui, já leremos na sequência. Mas, vamos então às obras polêmicas. Sim. Zofilia, pedofilia e também aí, como já citou aí a telespectadora, figuras religiosas, né? Temos aí análise de diferentes pontas e eu gostaria de tê-las começando pela zofilia, então. Essas denúncias de zofilia que atingem uma obra específica que é da artista carioca Adriana Varejão, uma obra de 94, que se chama Cena de Interior 2. Se tu me permite, me desculpa. Eu acho que a gente não pode separar essas acusações de zofilia, pedofilia e do outro termo das questões religiosas, porque quando a gente começa a explicar, ah, isso aqui é pedofilia, isso aqui não é pedofilia e etc., a gente acaba, a gente já perdeu essa discussão no sentido de que a grande questão não é essa. A grande questão é de que as pessoas, elas estão com problemas de identificar o que é, qual é o papel de uma obra de arte e elas estão entendendo que qualquer demonstração ou menção a qualquer coisa dessas significa um tipo de aproximação. Mas precisamos explicar, né? Porque é assim que está sendo divulgado, né? E é assim que está sendo comentado. Então, eu gostaria que os especialistas, por favor... Não sei se você quer que eu explique ou se você quer que o justo explique. Começando pelo curador, já que está por dentro de todas as obras, né? Perfeito, Lilia, só assim... Sobre essas quatro obras que tu citaste como as mais polêmicas. Perfeito. De qualquer forma, inclusive as quatro obras que eu achava que poderiam ser polêmicas, não eram essas, para a minha surpresa, quando eu fiz a minha... Se surpreendeu com a repercussão. Mas eu antes de... rapidamente, começando a responder essa questão, é importante dizer o seguinte, lembrar de novo, o Ministério Público visitou a exposição, depois a exposição foi fechada e declarou que isso não existe na exposição, né? Então, isso é parte da narrativa... Mas vamos explicar, né? O porquê dessas reações e desse entendimento do público... Eu até quero explicar sobre as três obras, né? Vamos lá. Que são as que mais ganhadas, que foram utilizadas, aliás, como plataforma pelo MBL para transformar, para criar essa narrativa. Primeiro, a obra, segundo a narrativa deles, é a obra, são duas pinturas da Bia Leite, que é um artista de Brasília, e que trata do bullying, que trata do preconceito, da agressividade no mais alto nível à infância e adolescência. E o simples fato dessa pintura ter... dessas duas pinturas terem imagens... são pinturas, vejam bem, não são fotografias. Tem imagens de crianças, elas foram acusadas de incitar a pedofilia. Lembre bem, e aí eu preciso citar aqui a artista Vera Chaves, que lembrou para todos nós, numa declaração, que nós estamos tratando, nesse momento da vida contemporânea, de imagens. Então, imagens são transformadas, reeditadas, isso tudo, aliás, foi tudo reeditado em vídeo, para descontextualizá-las e criar um outro contexto e parecer que fosse isso, né? E, na verdade, não é. E essa crítica, se você me permite rapidinho, essa crítica em relação à simples menção, por exemplo, de uma possível homossexualidade em relação a uma criança, é uma crítica que as pessoas LGBTs recebem a todo momento, né? Como se o simples fato de você ser lésbica, gay, bissexual, travesti ou transexual significasse que você fosse começar a atacar crianças em qualquer espaço, que você não tivesse qualquer tipo, sei lá, de consideração por uma possível inocência das crianças, né? E a gente simplesmente elimina qualquer possibilidade de se pensar os efeitos da sexualidade do estigma em cima de uma criança que depois vai para a escola e talvez vá pensar em tirar a sua própria vida, porque não consegue ter as suas relações sociais respeitadas. Lembrando, então, que essa obra que o Gauden está comentando é aquela, já que nós não mostramos a imagem, né? Aquela que diz criança viada, travestida lambada e criança viada, deusa das águas, né? Isso. Inclusive, essas frases são importantes de ser mencionadas, porque isso parece, a princípio, choca o espectador e, inclusive, desconcerta várias pessoas que lêem. Mas o que essas frases escritas na pintura justamente fazem é jogar para o lugar daquele que abusa e que faz bullying justamente as frases que ele usa. Então, acho que isso é importante ter em mente. A obra sobre as hóstias, né? Bom, não podemos nunca perder de vista que nós estamos falando de obras de arte, de uma exposição de arte. Nunca podemos, temos que ter isso em mente a todo tempo. Essa obra de arte ofensiva ou não, isso é uma outra questão. Agora, veja bem o que é essa obra, que é uma obra do Antônio Obá e que tem uma série de, um conjunto de hóstias que não são bentas, é importante dizer isso. Que não são hóstias, né? Isso, exatamente. São pão, pé-pão, porque não é bento, não é centralizado. Exatamente, obrigado, Gabriel. E aí, o que acontece? Eu não posso teorizar aqui, porque não é um lugar para isso, né? Mas só para as pessoas voltarem para o lugar, a gente voltar de volta para o lugar do que a gente está falando. A gente está falando de obras de arte. E essa obra trata de uma questão muito importante, da transubstanciação do corpo de Cristo e a relação com o nosso corpo. É isso que ela trata. Então, na verdade, ela não é uma ofensa, em nenhum momento, à igreja católica ou qualquer tipo de religião. Tem uma terceira, tem uma anobra da Adriana Varejão, né? Que é a questão da pedofilia. Da zoofilia. Da zoofilia. Aí, eu acho que é uma questão muito importante de ver como essa narrativa, ela é construída de uma maneira tão falsa e absurda que eles pegam um pequeno detalhe, um fragmento, veja bem, se nós formos buscar fragmentos de pinturas renascentistas ou do período barroco, nós vamos transformá-las em outras coisas, não é a obra. Pega um pequeno fragmento da obra que fala sobre a pervasiva invasão que houve através da colonização do país e das Américas, especialmente nesse caso do Brasil. E é isso que essa obra é. Ela é uma exposição sobre isso. Aí pega um pequeno... E aí existe uma série de cenas que tratam dessa narrativa, dessa colonização devastadora para o país e pegam um fragmento disso e dizem que isso trata de zoofilia, que é uma coisa impressionante. Então, em tudo é uma narrativa construída. Agora, nós não podemos, Lília, perder de vista aqui o porquê que nós estamos aqui e como nós chegamos aqui. Nós saímos de uma plataforma extraordinária de obras, com uma densidade absolutamente deslumbrante do que há de uma parcela, do que há de mais significativo da produção artística brasileira, histórica. Uma outra coisa que é importante, Lília, a gente salientar, essa obra é uma obra de... Essa produção, essas obras, elas fazem parte de uma exposição de alto caráter museológico, onde tem um conjunto de obras de empréstimos muito grandes de museus. E essas obras que agora, em 2017, eu acho que esse é o contexto, e eu queria voltar lá atrás, quando eu dizia que não há precedentes para isso. Não há precedentes por quê? Porque em 2017, no pleno século XXI, Gabriel, nós e Justo, nós estamos fechando uma exposição com obras que estão em museus há 30, 40 anos. Então, nós estamos retrocedendo no tempo para reavaliar se essas obras podem ser vistas ou não, podem ter acesso público ou não. Obras que têm grande visibilidade em museus. Inclusive, essa da Adriana Varejão, que, por exemplo, já participou de várias exposições, como no Museu de Agente Moderna de São Paulo, na Tomiotaki, e inclusive saía, deve sair dessa exposição, deve sair dessa exposição para ir para uma exposição no Museu de Arte de São Paulo. Então, nós estamos falando disso, a gente não pode perder isso de vista de que, nesse momento, nós estamos reavaliando, entre aspas, nós, eu digo, nós não somos colocados nessa posição, a partir da vontade de um grupo radical, se essas obras que se encontram em museus já há tanto tempo, ou essa obra de 94, por exemplo, que foi exibida muitas vezes em exposições museológicas, elas devem ou não existir. E, para concluir bem rapidinho, uma frase. Na narrativa que o MBL criou, estava incluída uma outra questão fundamental para nós, que não só está em questão se nós devemos ou não ter acesso, se nós devemos ou não poder ver, ver essas exposições, se isso é importante ou não, mas se essas obras podem ou não, ou devem ser produzidas. Então, aí, eu acho que a gravidade disso, para nós, nesse momento da vida brasileira, em 2017, é muito grande. Nós temos que pensar nas consequências disso. Porque elas foram descontextualizadas, sem dúvida. da real intenção delas. Mas o que significa que você está por trás dessa narrativa, né? Então, acho que isso que é importante. Por favor, Sr. Júlio. Então, isso que o Gaudenio está colocando corrobora com o que eu estou dizendo. As obras têm uma qualidade fantástica, são excelentes. A obra de Adriana Verjão, por exemplo, é um primor. Agora, se elas já foram mostradas em diversos outros espaços, se elas já estão em museus, se já são conhecidas há mais de 40 anos, né? 30, 40 anos. Por que agora essa reação? Reforça o que eu estou dizendo. Dentro daquele volume de obras, a leitura não é mais da obra, mas é a do discurso da curadoria. Foi eliminada a possibilidade de se ler as obras. Aquele menino que fez o vídeo do MBL, ele passou por diversas obras sem ter visto as obras. Ele não viu as obras. Não percebeu. Aquele é um vídeo editado, né? E mesmo assim, eu tive dificuldade de entender uma obra, depois a outra, porque era um conjunto, era um embaralhamento. Então, o que está ali não é uma ou outra ou outra. Não é o... É o discurso curatorial. É isso que está ali. E o que está se discutindo aqui, ou que foi fechado, não foi fechado, para mim, em razão das obras. Foi fechado em razão do discurso curatorial. Em razão da dificuldade do curador conseguir uma linguagem de comunicação, de se comunicar com o público. Ou seja, como um curador traz o movimento LGBT, aquele tipo de obra, e joga na mesa sem se dar conta de quem vai ler, como vai ler, quais as consequências daquilo. Para onde eu estou carregando a sociedade se eu faço isso? Ou seja, isso é uma irresponsabilidade. O artista, inclusive, não sei quais desses artistas estiveram, foram comunicados que as obras estariam ali expostas. Eu fico, assim, eu não sei. Eu tenho dúvidas em relação a se esses artistas concordariam em mostrar daquela forma como está a expografia. Eu acho que uma coisa tem que ser esclarecida aqui. Essa exposição é feita dentro de padrões museológicos altíssimos, em que cada obra que está na exposição tem a permissão do artista ou dos seus herdeiros. Então, isso precisa ser dito para o público. Tem a permissão do proprietário, não necessariamente do artista. Não, veja bem. Eu acho que a gente acaba... Dos artistas e dos seus herdeiros. Eu acho que a gente acaba simplificando um pouco o debate, quando a gente dá tanto poder, assim, para a questão curatorial. Até parece que a gente vive num espaço em que o Santander Cultural está isolado do resto da sociedade e todas as consequências foram geradas pelo processo curatorial. Eu não acho que, por exemplo, a exposição do Galdêncio seja livre de críticas. A gente teve, por exemplo, uma manifestação na abertura, por exemplo, em que vários grupos, com razão, foram lá e falaram, questionaram questões, por exemplo, do uso do termo queer, do momento político em que aquilo era feito, sobre quais eram as representações, por que não tinham, sei lá, artistas transexuais, por exemplo. São todas críticas importantes. Na verdade, tem, né? É, pois então, pois então, né? Mas eu acho que quando a gente centraliza nessa questão, parece que a gente esquece o porquê, de fato, essas coisas acontecem. A gente esquece que a gente está num movimento social, num movimento da sociedade que é extremamente polarizado, em que há um interesse político-eleitoral muito claro nesses grupos, de pegar qualquer tipo de pauta que é relacionada à esquerda e ficar alimentando aquela velha estratégia de ódio ao que poderia ser considerado comunista, o ódio ao outro, achar um inimigo comum, né? E aí você pega esse discurso todo e você vai alimentando com qualquer coisa. É com o discurso do professor na escola, com escola sem partido, por exemplo. É com o discurso na exposição de arte. E você transforma isso em uma fogueira que você vai alimentando para quando chegar num momento eleitoral, você consegue colocar todos os seus amigos dentro dos cargos políticos, como está acontecendo aqui em Porto Alegre. Não é à toa que a gente teve o prefeito Nelson Marquesan, por exemplo, se manifestando contra o secretário Ramiro Rosário, de uma forma que, sinceramente, não condiz com a intelectualidade que a gente espera de um gestor público. O próprio gestor que é responsável pela pasta da diversidade sexual aqui em Porto Alegre fazendo comentários completamente desequilibrados também, né? Isso é um processo que, se é orquestrado por alguém, é por esses movimentos políticos que precisam, de uma certa forma, dominar essa pauta, né? Só me choca, só para finalizar, me choca um pouco que a gente dê o destaque nesse momento para esses aspectos em específicos, porque a gente ignora, de fato, a gravidade que é, em 2017, você ter uma exposição fechada. A gravidade que é você ter a imprensa internacional falando que, no Brasil, estão fechando uma exposição de arte. Isso é tão grave, mas tão grave, que a gente teve, por exemplo, né? Depois, naquela situação que eu acho que não deve ser chamada de tumulto, aquele protesto, concordo com o Galdêncio, porque nós tivemos, por exemplo, dois jornalistas respeitadíssimos aqui de Porto Alegre, o Douglas Freitas, do Amigos da Terra Brasil, e a Isadora Neuma, da Zero Hora, que foram atacados sumariamente pela polícia, e isso tudo está gravado em vídeo, a gente não está falando sobre isso, né? Quando você tem, por exemplo, a polícia fazendo ataques em jornalistas, sem medo nenhum que a sociedade possa falar sobre isso, julgar isso, eu acho que isso é um sintoma desse momento social que a gente está vivendo. Isso é perigosíssimo, isso deveria ser a grande prioridade de se discutir essas questões, na minha opinião, pelo menos. Tá certo. A Ione Goulart, professora, quem defendeu o fechamento da exposição não quis ou não pôde estar presente? Sou totalmente a favor da liberdade de expressão, todos são livres para visitar ou não. Já respondendo, nosso programa está se encaminhando, infelizmente, ao final. Respondo rapidamente já, a Ione que o MBL, no caso, que é a quem você deve estar se referindo, quem citou toda essa polêmica aí, por uma decisão editorial, não participou hoje aqui do debate, mas o assunto não vai se esgotar aqui, nós abriremos espaço para o movimento e outras entidades aqui em outra oportunidade. E em relação ao Santander, que já foi citado aqui pelo Gaudenso, que ele ficou sabendo, acho que pelo WhatsApp, do fechamento da... Sim, pelo WhatsApp, porque eu não estou na face. O Santander foi contatado pela produção e não foi encontrado para participar, então, do programa, emitiu nota e na nota, uma nota bem longa aí, disse que pediu desculpas ao público, a todos que se sentiram ofendidos por alguma obra, não quer gerar qualquer tipo de desrespeito e discórdia, ouviram as manifestações e entenderam que algumas das obras da exposição desrespeitavam símbolos, crenças e pessoas, o que não está em linha com a nossa visão de mundo, apenas um trecho da nota do Santander. Nosso programa está chegando ao final, portanto, eu peço aqui as considerações finais muito breves dos nossos participantes, por favor. 30 segundinhos aí. Bom, eu gostaria de... 30 segundos mesmo. Vamos lá. Gostaria de agradecer, eu acho que é necessário colocar diversos outros pontos de vitas na discussão e não reduzir essa discussão, como é a tendência do Gaudenso. e colocar que eu estou aqui como cidadão, como cidadão observando um momento tenso, um momento de polêmico que nós estamos vivendo e as consequências nefastas que o fechamento dessa amostra há de trazer. Por favor, eu acho que eu queria me reportar rapidamente na minha fala final a uma observação do Gabriel quando ele diz que de fato o foco aqui não deveria ser esse. Eu estou aqui não para... Eu estou aqui porque eu sou o único, infelizmente, o único portavoz oficial da exposição falando em nome dos artistas, que é isso que eu estou fazendo desde o dia que a exposição foi cancelada, porque o Santander se recusa a falar, se recusa a falar com a imprensa. Eu recebo infinitos telefonemas em que eu digo, em todas essas entrevistas eu digo, muitas vezes em uma pergunta eu digo assim, por favor, isso vocês devem dirigir ao Santander, mas o Santander não fala conosco. Então, isso mesmo você sabe. Não, o Santander não fala com a imprensa. Então, essa é a razão que eu estou aqui. Eu não estou aqui, eu estou aqui para defender coisas que já não são minhas, que é a liberdade que não pertencem à curadoria necessariamente e diretamente à questão técnica, mas sim como todo mundo que estava lá naquele protesto, naquela manifestação ontem. A liberdade de inserção, o direito de poder ver as coisas e decidir por si mesmo. Mas, infelizmente, eu sou colocado, ou felizmente, nessa condição de porta-voz único oficial da exposição nesse momento. Está certo. Gabriel, rapidamente. Eu queria agradecer o convite, a oportunidade de a gente poder discutir essas questões, agradecer a gentileza da equipe também, acho que foi, peço a licença rapidamente para me manifestar publicamente contra os tipos de manifestações que o MBL tem feito aqui em Porto Alegre. Já aconteceu mais de uma vez de me convidarem para participar de debates na TV com o grupo. E eu, assim como uma série de outras pessoas que são ativistas ou que se interessam pelo tema, sempre se negam a fazer esse tipo de debate, porque a ideia deles não é debater, a ideia é distorcer, mentir informações, editar vídeos para depois se gabar na internet de uma possível vitória numa discussão. E eu acho que um debate saudável como o que a gente fez aqui, com os dois artistas estudiosos colocando seus argumentos e debatendo eles, não é algo que se costuma fazer. Então, agradeço muito a sensibilidade de vocês em relação a essa questão. Infelizmente, nosso tempo encerrou. Agradecemos muito aos nossos convidados. Também aqui é o Tiago Fiorino, Rafael Fonseca, que apoiaram o Galdêncio e também a exposição. Renato Bueno, Leonardo e Luciano de Gravataí, que têm uma opinião divergente, mas que demonstraram aqui, fizeram sua participação. Muito obrigada a todos. Em outro momento, teremos ainda uma outra abordagem deste assunto. A seguir, Jornal da Cultura, uma boa noite para você. que acontece. Jornal da Cultura, uma boa noite para você. A gente prova, uma boa noite para você, uma boa noite para você. a frente para você. você links uma boa noite para você, e compartilha com a button eivers%. Você entra em um Hard of the Town